Depois de quase cinco horas de reunião, governadores e representantes de 25 estados e o governo federal entraram em acordo sobre uma proposta para colocar as contas públicas em dia. Os secretários de fazenda dos estados vão estar reunidos com o Tesouro Nacional nos próximos dias e na segunda-feira os governadores irão apresentar, portanto, o projeto de ajuste fiscal dos estados, seguindo o exemplo do ajuste fiscal da União, que está em andamento, e visando um ajuste que permita aos estados atingirem o equilíbrio e permitir, em consequência, que juntamente com o ajuste fiscal da União, o Brasil possa reequilibrar a sua economia e voltar a crescer. Na proposta de ajuste fiscal dos governadores, deve estar um limite para o crescimento da despesa dos estados equivalente à inflação do ano anterior. A redução em pelo menos 20% em relação a 2015 das despesas com cargos comissionados, temporários e gratificações. Os estados também se comprometeram a apoiar a reforma da Previdência, que será encaminhada ainda este ano ao Congresso Nacional. O acordo é para que os estados apresentem uma emenda à proposta federal com as bases para uma reforma da Previdência estadual. Todos os estados deverão adotar medidas muito semelhantes no que diz respeito a controle de gasto, no que diz respeito a reforma previdenciária e no que diz respeito ao financiamento do desenvolvimento. Nós precisamos fazer isso. Não é bom para o país ver o que está acontecendo com os estados, que se nada por feito será com todos. Em contrapartida, o governo federal aceitou repartir com os estados metade da multa de 15% paga pelos contribuintes que tinham recursos no exterior não declarados à Receita Federal. A medida deve resultar em pelo menos 5 bilhões de reais extras para os cofres estaduais. O acordo será formalizado no processo que está em andamento no Supremo Tribunal Federal. Também ficou acertado o apoio dos governadores para a retomada do texto original do projeto de lei que renegocia a dívida dos estados. A repactuação dá um prazo de 20 anos para que os estados quitem a dívida que tem com a União. Na análise do projeto, os deputados federais retiraram da proposta contrapartidas como a proibição de o estado conceder reajuste a servidores públicos e aumentarem o número de cargos por dois anos. Com o acordo firmado nesta terça-feira, o projeto, que está em análise no Senado, deve reincorporar as contrapartidas. É um dia muito importante porque isto é o que vai resolver a crise fiscal dos estados no Brasil. É um ajuste pela austeridade, um ajuste rigoroso das contas estaduais, de novo com um pacto assinado por todos os governadores e pelo governo federal.